Mesmo que na vida real Que da raiva Essas porra Vai aqui de novo Mais um 4 caixas Caixa porra aqui Arruchou um caixa ai 3 Já passou? Já passou Ela só tem camisa 10 que sabe jogar O que significa calvo no jogo? Mesmo que na vida real O que significa calvo no jogo? Mesmo que na vida real Caramba Que da raiva Quando perder vai saber Eu vou ta puto da vida A 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 Tinha um cara, um cara aí, ó, ali, ó, ali. Ó lá. Mano, c***. Caralho, cara. Quem que é tu, Boteca? É certo que foi tu que roubou o botão da troca. Tu, tu, mãe. Tchau, tchau, tchau.